E, Marissa, quem é a Mirella? Como você descreve ela? Bom, é difícil descrever Mirella. Mirella é muitas coisas. Mas, acima de tudo, ela é uma garota normal, uma menina de 17 anos, que tem ali as suas qualidades e defeitos, que tem os seus sonhos, e que, às vezes, tenta fazer o que é certo, mas não sabe muito bem como fazer isso e acaba errando, muitas vezes, o que é comum. Então, eu acho que as pessoas vão se identificar muito por conta disso também, por ver esse lado humano da Mirella, que é uma garota que estuda e que tem problemas em casa, com os pais, com os amigos, mas é uma menina que descobriu a internet e que acha que ela é boa só nisso, sabe? Tipo, ela não se vê fazendo nada além disso, então ela acaba colocando todas as forças e energias dela concentrada nisso e acaba passando por cima da verdade dela, muitas vezes. Então, ela se deixa meio que corromper pra pertencer a um lugar que não é aquilo que ela realmente é, sabe? Mas que quebra muita cara e aprende com o tempo aí. E a avó é essencial nisso, né? Porque ela insere coisas que talvez já até tivessem dentro dela ali, essa essência, a pureza e, enfim, esse discernimento mesmo, mas que precisava de alguém pra instigar isso nela e a avó foi essa pessoa, sabe? Que se colocou disponível e disposta a fazer isso pela neta também, a dar esse tempo de ensino mesmo. E eu tava pensando, né? A gente vê aí os primeiros episódios, né? A Mirella entrando na escola, a galera reconhecendo já ela como uma influência, e aquilo mexe com ela de alguma forma, né? Ah, mexe. Mexe com o ego, vaidade ali, porque, pô, que menina no auge do último ano do ensino médio não quer ser requisitada, quer que as pessoas olhem pra ela, porque todo mundo quer se vestir igual a ela, todos os garotos querem namorar com ela e tudo mais. Então é uma coisa que mexe com ela, obviamente. Então ela passa pelos corredores assim e fica, ai, oi, tudo bem? Não sei o quê. Então é algo que ela sempre quis, porque ela se achava uma menina invisível antes. Então, tipo, a Mirella nem sempre foi essa menina requisitada, que todo mundo queria estar perto e tal. E aí quando ela conquista isso, é só nisso que ela se agarra. Então ela acaba vivendo essa vida mesmo de superestar na escola, e pra ela, ela acha maravilhoso, né? Naquele momento. E você é jovem, né? Você é influencer, você tem bastante seguidores. E hoje em dia, assim, tá na boca da criançada, o que você quer ser? Eu quero ser influenciadora, eu quero ser youtuber, eu quero ser, né? Enfim, desse mundo digital. É um sonho hoje dos jovens. Mas a gente vê que muitos acabam se perdendo um pouco nesse caminho, e eu acho que a Mirella tá mostrando um pouco isso, de você querer fazer de tudo e um pouco mais pra conseguir isso, né? Sim, com certeza. Tipo, é uma realidade na internet que se você não toma cuidado, você cai nesse lugar, assim, de mostrar se é alguém que você não é, mostrar uma vida perfeita, e você vira um personagem ali, porque as pessoas vão te olhar e ver uma pessoa que não tem defeito, que não acorda mal nenhum dia, e que tá bem o tempo inteiro. Então, por mais que seja a internet, é um meio importantíssimo hoje em dia, mas é preciso muito cuidado mesmo, porque, tipo, é uma linha tênue ali entre você fazer uma coisa que é boa, verdadeira, que te faz bem e faz bem pro outro, e se tornar uma vida de mentiras. Então, tem que tomar muito cuidado, porque acontece muito, tipo, na nossa geração, e que faz tudo pra ser aceito, e edita foto, e... perfeito, sorriso perfeito, sua cintura perfeita, porque é isso que... que essa rede social vende, às vezes, que você só é bom o suficiente, você só é perfeito, você só é isso e aquilo, se você seguir esse padrão, se você for assim. E não é. Então, se você não tomar cuidado, você cai nesse lugar, e é difícil de sair.